O Duelo Vamos ver qual de nós dois é mais rápido Eu sou mais forte que você O Duelo 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 Eu sou o tipo de cara que não tem paciência pra nada O Duelo 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 Você cometou um grande erro Você me deixou morto Muito Vai A parte Não me deixam saco Sил O Duelo O Duelo O Duelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL